Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Legend of Stark. E hoje a gente vai estar continuando a nossa jornada Pokémon, nosso Nuzlocke Challenge. E hoje promete muito, cara. Promete muito mesmo. Vai ser simplesmente insano. Então, preparem-se, preparem-se e preparem-se, galera. Seguinte, vamos ter que ir voltando aqui, bem na moralzinha. Porque a gente vai ter que encontrar a equipe Rocket e derrotá-los, né? Derrotá-los mais uma vez. Não vai ser a última, acredite. A equipe Rocket, vocês sabem como é que é, né? Estão sempre por aí. Ó, cuidado que esse Whizinho já usou um Destiny Bound, Explosion. Tem que ficar ligeiro com esses caras, mano. Esses caras são terríveis, vocês sabem disso. Usou o Disable ali. Ih, caramba. Quando começa com esses negócios, eu já fico meio ressabiado. Mas beleza, derrotamos. Eu acho que aqui vai ser uma batalha direta e reta contra o Rich. Ó, supostamente ele estaria aqui, né? Eu não sei se é porque eu não tenho Pokémon, mas eu tenho, né? O Pidiotipo. Tá na mão já. E agora a gente vai ter que selecionar três Pokémon pra não... pra poder enfrentar ele, né? E tem uma coisa, cara, que aconteceu aqui no meu jogo que é bizarra. Sabe os famosos Bad Eggs da vida? Olha o que aconteceu. Descobri agora, mano. Se liga. Olha aqui. Bad Egg, Bad Egg, Bad Egg, Bad Egg. Uma renca. Aí vocês podem se perguntar. Ah, Stark, você fez cheat, né? Sim, eu fiz cheat. Vocês sabem disso que vocês viram eu fazendo cheat, né? Foi lá na parte do Mewtwo, quando eu voltei pra dentro daquela sala e fiquei preso lá dentro. O que a gente teve que fazer? Teve que usar um cheat de atravessar a parede pra poder sair de lá. Aí eu pensei, ah, tá suave, né? Não aconteceu nada. Aí a hora que eu fui hoje ver a box do PC, eu falei, mano, o negócio lotou de Bad Egg. Quer dizer, lotou mais ou menos. Não tá com tanto Bad Egg assim, mas já deu alguns, tá? Então, fique ligeiro. Se você ainda não usou algum cheat de atravessar a parede, qualquer coisa assim, é bom, se você for usar, colocar os Paranauê, mano. Mas deu ruim, tá vendo? Tá tudo aqui. Eu nem sei se eu tiro fora. Nem tem como tirar. Se você clicar em Release, você não consegue. Mas deixa aqui. Por enquanto não tá nos atrapalhando. Mas foi por causa daquilo lá, mano. Com certeza, né? Não tem outra explicação. Infelizmente, deu ruim pra nós. Mas vamos lá. Vamos colocar os Pokémonsters aqui. Eu vou começar com o Gengar, vou mandar o Dragonite e vou mandar um Marowak também. O Marowak pode ser útil nessa peleja. Esses vão ser os nossos Pokémons que eu vou estar utilizando nessa batalha contra o Menino Rich. Vamos lá, merecegem sorte, galera. Ele é um mais ou menos tranquilo. Não é tão complicado assim. É, o problema é quando começa com essas gracinhas aí de colocar pra dormir. Aí irrita mesmo. Ó, Charmander. Vou mandar outro Rage. Vai finalizar ele de primeira. E aí, mais um outro Rage. Ok. Pronto. Vencemos o Rich. Super fácil. Vocês podem estar falando, ah, mas você treinou muito. Não, eu treinei pouco. Porque daqui em diante, cara, vai ser level 70 e pouco pra cima. Eita preula. Tô preso aqui, mano. Putz grilo, véi. Olha que merda, galera. Olha só. E aí, se eu clicar pra começar, ele até vai deixar eu começar, mas vai deixar eu começar com três Pokémon. Vou ter que usar o cheat de novo. Prepara pra mais Bad Egg. Olha que zica do Pântano, mano. Só que é aquilo, né, galera. Eu não sei se o fato de eu ter sido teleportado ali pra entrada é por causa desses Bad Egg. Eu não sei se o Bad Egg causa alguma outra coisa. Sei lá. Eu achei meio bizarro. Diz aí nos comentários se isso aconteceu com você também, beleza? Porque eu achei muito estranho, véi. Nossa, o jogo me teleportou pra um lugar travadaço ali. Mas deixa quieto. Enquanto não tá mexendo com nós, apenas vamos ignorar. Vamos só colocar de volta o Gyarados na equipe, o Machamp e o Pidiote. Eu tava precisando de um PP Up, um PP Max da vida, cara. Mas não deu muito certo não, véi. Nossa, é muito estranho ficar andando assim, né? Eu acho que tá tudo certinho, tirando esse Infortunio. Eu acho que tá tudo certo. Vamos lá, então? Vamos começar essa bodega? Começar daqui do cantinho? Não. Pior que daqui do cantinho nem dá, né? Dá aqui, então? Dá aqui mesmo, galera. Vamos lá, hein? Agora a coisa vai ficar feia, meu irmão. Feia mesmo. Mais feia que Bad Egg, véi. Acredite. Ó, começou como? Com Drawns. Com Protex. Vocês viram que eu coloquei um Hyper Beam no lugar do Dragon Dance? Porque o Dragon Dance é uma mentira nesse jogo. Ele simplesmente não existe, cara. Mas beleza, Drawns já era. Raidon, olha que poder. Vai tomar um Water Pulse quatro vezes super efetivo, hein? Nossa, finalizou ele. Maravilha, meu irmão. Nível 66. Very good. Você... Vou tentar um Hyper Beam pra ver. Quanto que te arranca? Se é tudo isso mesmo? Se é meio franguinho? Franguinho. Ah, é bom pra caramba, bicho. Tentacol. Vou ficar uma rodadinha sem atacar. Vou mandar um Earthquake em seguida. Ok. Venomote. Venomote tem que ser o quê? Um Water Pulse? Não. Water Pulse é meio fraco. Bite é fraco. Vai ter que ser Hyper Beam mesmo. Ok. Foi que foi. Ivysaur. Vai mandar o quê, né, gente? Sleep Powder. Aí eu só troco pro Jake e mando um Wing Attack e tá finalizado. Ok. Primeira batalha. Sucesso. Sucesso pra nós, galera. Aí sim, mano. Ótimo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos vir aqui, recuperar o HP e já vamos se preparar pro próximo combate, mano. Próximo combate é nóis. Semifinal já? Caraca. Semifinal, galera. Meu Deus do céu. Partiu, né? Só vamos. Tô preparado, velho. Quem é? Quem é? Nossa, engraçado. Esse sprite pequenininho era um. Esse aqui é outro, né? Ó. Olha o nível já. 68. É pouco ou quer mais? Eu já acho muito, cara. Já acho perigoso. Vamos lá. Hyper Beam. Quase finalizou, mas não finalizou. Olha o nível da praga, mano. Olha o nível da praga, mano. Não morre. Caraca. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. O cara é um monstro. Ó. Golem level 70. Ainda bem que é um Golem, né? Nossa, aqui já é perigoso. Aqui já é bem perigoso. Vou ter que trocar pra uma champ e mandar um crosschope bem nervoso. Ah, não erra o crosschope não, imundo. Caramba, isso quer ferrar nóis mesmo, hein, mano? Olha só, velho. Aê, toma um crosschope na cara. Try Attack. Não vai matar não, né? Não, não vai. Ainda bem. Falta três. Puts, grilo. Muita calma nessa hora. Ah, vou mandar o Jake. Book up. Vixe, perigoso. Toma cuidado. Beleza. Flareon. Flareon dá pra mandar um Outrage ou é arriscado? Vou arriscar um Outrage pra ver. Vamos ver como é que vai sair esse golpe. É forte, hein? Ah, mas não é forte, mas não matou o cara, né? Mas beleza, agora foi. Confusão ou nem? Mais umzinho. Confuso. Droga, mano. E agora? E agora, mano? Ai, ai, ai. Tá suave. Ele não vai dar um One Hit Kill. A não ser que ele tenha guilhotina, né? Ah, seria critinagem demais. Wing Attack, Swords Dance. Que perigo. Mas deu certo. Rapaz, esse Pinsir tava ficando cabuloso, mano. Cabuloso demais. Mas ok. Bom. Ok. Ok. Meio tremendo na base, né? Mas ok, né? Aquele ok. Aquele nível de ok que vocês conhecem bem, cara. Que você fica meio ressabiado. Ah, mano. Acho que vou começar com o Dragonite agora. Quero nem saber, velho. O Dragonite, ele é mais brutalhão, né? Brutalhão. Essa é a nova palavra no meu vocabulário. Partiu, cara. Eu não sei quantas batalhas são antes da Elite. Talvez seja a última. Três, né? Já que é final, semifinal e final, tecnicamente. Ok. Sidra ainda não é dragão. Então, Thunderbolt resolve bem. Dragonair. Vou mandar um Dragon Claw. Ele tancou. Olha que praga do caramba, mano. Meu Deus do céu. Já deixou meu Dragonite imprestável. Que perigo, mano. Dizzy Punch. Olha o nível desse Kangaskhan. Tanca um Cross Chop brincando. Nossa, o Earthquake nesse jogo é uma merda, na verdade, né? Ixi, Fearow, mano. Fearow tem que tomar cuidado. Vou trocar pro Marowak. E com o Marowak eu vou mandar um Double Edgezão. Aê, olha o Double Edge, que monstro. Ele tem Rock Head de habilidade, então ele nem sofre o dano, entendeu? Eu só preciso de um golpe pedra, galera. Eu sinto falta de um golpe pedra aqui no jogo. Nossa, cê é louco, Marowak. Que lenda, meu irmão. Nossa, Charizardão com Dragon Dance. Achei cabulosíssimo, velho. Olha como o Earthquake nesse jogo é uma bosta, cara. Eu deveria ter deixado o Boomerang lá. Ia ser muito mais efetivo do que o Earthquake. Acho que o Earthquake tá com algum defeito, não é possível. Tamo pronto pra Elite Four. Ou deveríamos estar. Talvez não estejamos, mas eu acho que assim vai ficar legal demais. Mas, cara, agora que eu me dei conta, esse aqui é o último vídeo, mano. Eu achei que não, mas é. Porque eu sei que tem um pós-game depois daqui, mas eu não vou fazer não. Não agora, pelo menos. Não tô naquele pique. E cês sabem, né? Fazer um negócio sem pique perde a performance. Eu não tô nem falando de visualização. Tô falando de performance mesmo, da série. Foi uma série tão especial, tão bacana, que eu acho que seria triste a gente fazer um negócio meio que, né? Mais ou menos. Um negócio meio ruim. Eu acho que se for fazer, tem que fazer um negócio daorinha, mano. Ó, já quase morri aqui já, mas eu vou arriscar. Tô meio doido mesmo. Eu acho que ele vai se acertar, então já facilita, né? Ah, se acertou mesmo, tá vendo? Tô falando pra vocês. É maluco, né? Eu sei. Completamente psicopata fazer isso. Mas eu fiz e fazer o quê? Agora já foi. Send Attack. Nossa, ele só tem Shadow Ball? Ou ele só tem Shadow Ball, ou ele é psicopata, um dos dois. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Só Shadow Ball ou é psicopata? Achei esquisito pra caramba, mas tudo bem. Bom, vamos... Nossa, sai daqui, peste. Sai daqui, peste. Olha, quer matar. Lógico que ele quer matar. Você tá pensando o quê? Que ele quer falar oi pra você, mano? Ai, meu Deus. Falta um. O Monkey. Monkeyzera, galera. Monkeyzera. Vai morrer. Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Morreu! Victory! É isso aí, mano. Sem mais enrolation. Bora pro próximo. Vai ser quem? Vai ser o Bruno, mano. Não, não sei se vai ser o Bruno. Vamos ver. Quem que é melhor pra gente enfrentar, né? Vamos conferir uma coisa aqui só. Antes da gente ir pra batalha. Uh, quer saber, mano? Tira o spell tag. E coloca o Twisted Spawn. É, coloca o Twisted Spawn. Caso você for enfrentar o Bruno mesmo. Eu acho que vai ser o Brunão, velho. Acho que eu vou enfrentar o Brunão e... Tô nem aí. Vai lá. Vai ser o Bruno mesmo. Só vamos. Vamos ver quem que o Brunão vai ter. Vai começar com os Onix, né? Certeza. O Bruno Loirão. É o Bruno Super Saiyajin, mano. O Brunão Super Saiyajin. Aqui não tá, né? Mas é ele mesmo. Nossa, Prime Mape. Caraca, que mierda, hein, mano? Vou mudar até pro Gyarados aqui. Tentou um Cross Chop. Errou. Legal. Isso é ótimo. Water Pulse. Ixi, vai começar com os Confusion da vida. Perigosíssimo, por sinal. Confusion? Não. Eu quis dizer Bull Cup. Aí, se acertou. Pronto. Beleza. O primeiro já foi. Hitmonchan. Ah, no Hitmonchan vai ter Thunder Punch. Que eu tô ligado. Te conheço, rapá. Te conheço. Não, veio com um golpe pedra. Será que eu mando um Bull Cup? Ah, sei lá. Mandei um pra ver, né? Nossa, que fortinho, cara. Agora ele vai até me quebrar, mano. Com esse Sky Upper Cut. Tomara que não mude de golpe. É, veio de Sky Upper Cut. Beleza. Aí já consegui mandar Psíquico. Você acha que eu consigo mandar um Psíquico também. Beleza. Hitmonlee já era. Polrath. Muito animalesco. Muito animalesco mesmo. Tá tirando minha velocidade, mas tudo bem. Outro monstro aqui. Que vai tancar. Usou Bull Cup e se lascou. Burro pra caramba. Bruno pra caramba. Podia ter se safado dessa. E aqui eu vou trocar pro Marowak. E vou finalizar esse... Esse Oni... Nooo... Olha, parecia um Onix eu falando agora, hein? Ooooo... Imundo. Nossa, que que é isso, meu irmão? Que poder é esse, seu mentiroso? Cê é louco, véi. Para de ser Mentoroso, bro. Nossa, sai fora, véi. Vai dar ruim isso aqui, galera. Vai dar muito ruim, mano. Preciso finalizar esse cara urgentemente. Urgentemente. Mano, como é que eu finalizo essa praga, véi? Olha o nível. Aí, ficou paralisado. Que beleza. Mesmo assim, olha só a minha equipe. Minha equipe tá... Nossa, meu Deus. Que que vai acontecer? Não acredito que eu vou morrer pro Brunão de Gyarados. Ah, fica confuso aí, cara. Ou fica paralisado aí, cara. Ou erra o seu golpe aí, cara. Meu Deus, qualquer coisa. Usou o Roar. Ok. Dos Males o menor. Só que não, né? Só que não. E aí, arrisco um Outrage? Fatal? O problema é que se eu continuar aqui e não derrubar ele nesse turno... Eu tô morto, cara. Simples assim. Eu vou morrer por causa do vento. Já pensou? Que ridículo, mano. Meu Deus do céu. Ah, vou arriscar um Outrage. Não quero nem saber. Vai dar bom. Fica vendo. Nossa, deu bom sim. Se eu não morrer pro Sandstorm, deu bom. Sandstorm arranca 20 de HP? Muita coisa, não é não? Nossa, arrancou 5. Beleza. Tô vivo então, né? Vamos ver. Acabou? Acabou. Não tem Sandstorm pós-batalha não, né? Vamos ver se tem. Aí! Caraca! Que batalha, meu irmão! Que Onix é esse? Esse aí só pode ser o Onix pirado, véi. Onix cheatado. Isso sim, mano. Que mané pirado, véi. Pirado sou eu. Esse aí é cheatado mesmo. Mas bora pro próximo, véi. Só vamos ter que pensar muito bem. Vamos enfrentar quem agora? Já foi Bruno e Agatha. Falta Sheila e Rudine. Quer dizer, Lorelei e Lance. Meu Deus, cabuloso. Cara, é uma decisão difícil pra mim. Na minha humilde opinião, os dois são os mais complicados que tem. Mas primeiro eu vou no Lance, cara. Eu vou no Lance primeiro. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Dragon Scale do Dragonite. Eu vou colocar nele o Quick Claw. Sei que parece coisa de Ritterd. Mas eu acho que se for conforme eu tô pensando, pode ser que ajude e ajude demais. Então, vamos lá. Vamos enfrentar o Lancezão. Mereza, gente. Sorte. Penúltimo. Não, né? Nem penúltima batalha. Considerando o campeão, não é a penúltima, né? Porque vai ter um campeão ainda. Pois é. Tem um ainda além dos quatro. Olha que bizarro. Mas só vamos. Beleza. Sword Desinense. Ok. Já era o Scyther. Flintor. Não flintou na segunda. Não flintou na terceira. Eu tô quase morto, mas dá pra seguir mais um pouquinho. Charizard. Oh my Jesus Christ. Ó, vamos lá. Dragon Clown. Ok. Waterpulse. Olha que Fire Blast forte, mano. Mesmo que tá chovendo, o Fire Blast dele parece uma abominação. Nossa. Dragonite. Meu Deus. Tomara que fique confuso. Porque se não ficar... Não ficou, né? Não ficou. Sabe qual é o problema dele ter mandado o Dragonite agora? O problema chama-se Thunder. Sim. Thunder. 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 Oh. Ai, ai, ai. Que triste, cara. Poderia arriscar um Blizzard? Poderia. Vou matar com um Blizzard? Acho muito improvável. Vai arriscar mandar um Bite pra flintar um Blizzard em seguida? Louco. Loucura. Ai, galera. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vai lá, Machamp. Tanca essa pra nós. Tanca essa pra nós. Tancou. Tancou, mas ficou paralisado, né? Consegue dar um Rock Tomb na alegria? Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Nossa. Meu Deus. Agora eu tô mais rápido que essa praga. Agora eu tô mais rápido que essa praga. Quem vai tancar o Outrage? Quem vai ser a lenda? Vai ser você mesmo, Ghost. Tanca pra nós aí. Beleza. Não ficou confuso? Praga desgramada. Como é que você não me fica confuso, seu louco? Na moral, velho. Agora eu vou ter que fazer um Sacrifice aqui, mano. E o Sacrifice vai ser o nosso Pidiote, cara. É nada. O Pidiote vai tancar. Fica tranquilo. Tancou, ó. Falei pra vocês que ia tancar? Tá confuso, mas tem uma Berry ainda por cima. Tem uma Berry. Agora sim é Sacrifice. Vai vir com Thunder, mano. Vai matar qualquer coisa que eu mandar. Triste, né? Triste, mas é o adeus de Nana. Mas durou, hein? Durou. Durou pra caramba. Não tenho o que reclamar, não. Vou até mandar um Double Edge fortíssimo aqui. Sei que vai dar ruim mesmo. Mas tá valendo, cara. Tá valendo. Eita! 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 Meu Deus! Que isso, Pidiote? Que isso, Pidiote? Cê é lenda, meu irmão. Cê é lenda, meu irmão. Cê é lenda, meu irmão. Que que é isso? Vai me matar? Não, não. É o desgramado. Caraca, velho. Eu não acredito no que eu tô vendo, mano. Agora eu tô na bosta do mesmo jeito. Mas isso foi incrível, cara. Será que o Outrage vai derrubar? Ele não derruba, né, mano? Thunderbolt, eu acho que não derruba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso foi fantástico. Caraca, velho. Foi incrível. Vamos mandar o Dragonite. Vamos mandar o Gyarados. Vamos ter que mandar o Gyarados. Eu usou o Dragon Dance. Sabe que maravilha, mano? Fire Blast. Não vai me matar, não, parceirão. Toma o Water Pulse. Mais um. O último. Pra fechar. Vai, gente. Nossa, quase matou o Gyarados. Não, Burn, não. Burn, não. Mata ele. Mata ele. Pra resolver, finaliza o Charizard. Calma. Aê, beleza. Finalizou. Agora muita calma nessa hora. Acabou, né? Igual aquela hora? Vamos ver. Yes! Meu Deus! Que batalha fantástica! Que pediote é esse? Que pediote é esse? Esse, rapaz, isso foi inacreditável. Sabe que palavra é essa? É mais do que incrível. É mais do que unbelievable. É os dois juntos. É incrível ao quadrado. Meu irmão, que batalha, galera. Que pediote é esse, mano? Que pediote é esse? Que dano foi aquele lá, velho? Rapaz, coisa linda, mano. E agora? Agora nascou. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu só reorganizar os itens aqui. Que pediote tá sem item. A gente já vai pra última peleja. Vamos lá. Vocês vão ver o moveset do Garados do jeito que eu deixei, hein, mano? Deixei o moveset do Garados. Ousadia pura, velho. Confuse Ray. Ok. Tomamos um dano. Acho que não mudou muita coisa. Mas fazer o quê? Bom, vamos lá. Vou lançar um Toxic. Um Double Team. Um Protect. Um Double Team. Um Protect. O cara já veio com graça. Double Team. Nossa, fui atingido ainda? Que filha da mãe, mano. Na moral, hein? Na moral, hein? Mais um Protect? Deu certo. Caraca. Ok. Era isso que eu tava pensando mesmo, entendeu? Em resumo, era isso. Aí, aqui, mais um Toxic. Ela errou. Protect. 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 No! No, man. Tava top, velho. Tava dando certo. Por incrível que pareça, tava dando muito certo. Nossa, aqui já deu muita merda, velho. Caraca, mata essa praga, mano. Ah, tava tão da hora, ô Jinx Imunda. Tava tão da hora a estratégia, velho. Pelo amor de Deus. Tem que ter um ridículo pra estragar tudo, mano. Tem que ter, velho. Sempre tem que ter algum otário pra estragar tudo, mano. Tá, quem que morreu? Morreu dois. Machamp. Ih, caramba, hein? Dois bonzão. Todos são legais, né? Nossa, mas a estratégia do Gardos foi bonitinha, né? Foi da horinha. Talvez eu mosquei. Daria pra ter evitado. Mas fazer o quê, né? Tá sujeito. Tá sujeito à morte. Tá. Vou ter que... Primeira coisa. Primeira coisa. Muita calma nessa hora. Traz pra equipe aí dois. Traz você... E você. Pronto. Aí recupera todo mundo. Ok. Aí tira o Quick Cloud de você. E coloca em você, amiguinho. Certo? Certo. Exactly. Exactly right. De TM's. O que que tem de bom aí? O que que tem de bom aí? Calm mind. Não funciona no Gengar, né? Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer algo louco. Mas... Como a gente tá em desvantagem agora... Eu vou trazer um Double Team pro Gengar. Eu não sei se eu tiro com o Fuse Ray. Eu vou tirar o Psy... Não, o Psy que eu vou manter. Ai, o que que eu vou tirar aqui, gente? Não tem jeito. Eu vou ter que tirar o com o Fuse Ray mesmo. Ter que tirar o com o Fuse Ray. E agora, mano? Eu acho que eu vou colocar um Twisted Spawn. No... E vou deixar o Magnet no Dragonite. Olha a minha estratégia, hein? Vamos ver. Liftovers. No Pidiot. Liftovers no Pidiot. E eu acho que... É o máximo. O máximo do máximo do máximo que dá pra fazer aqui. É isso. Não sei se dá pra inventar outra história, não. Mas gostei, cara. Gostei. Pode ser que dê muito bom. Pode ser que dê muito ruim. Pode ser que seja magnífico o resultado. Pode ser que seja uma merda o resultado. Não sei te dizer. Vai ter que assistir pra descobrir. Mas vamos começar como? Com o Snake na frente. Pra ver quem que ele vai começar. E, independente de quem for, já toma Intimidate na cara. Entendeu? Ai, ai. Slate, son. Gengas Khan. Gengas Khan. Gengas Khan é mole, não, hein? Troca pra Nina. Double Edge. Já pegou Poison. Maravilha. E agora? Se eu voltar o Snake, eu diminuo o status dele, né? Mas, se eu mandar o Gengar... Será que ele tem golpe Dark? Só se ele tiver golpe Dark. Se ele não tiver golpe Dark... Ou Shadow, né? Acho que ele aprende Shadow Ball. Bom, não sei. Vou ter que arriscar. Double Team. Vamos lá. Ó, Double Edge. Nossa, Double Edge? Ah, ele deve estar com aquele item lá. Choice Band, né? Beleza. Então, show de bola. 3... 4... 5... 6... Ah, você já tá no máximo evasiva. Cara, eu tô ultra mega evasivo agora. Será que... Mano, será, velho? Caraca, mano. Vamos ver. Vamos ver. O que eu coloquei, Spell Tag? Eu não coloquei o Twisted Spawn. Hum, muito fraco. Muito fraco, muito fraco. Aí, Shadow Ball derrubou o Arcanine. Beleza. Aqui Thunderbolt. Quase derrubou o Filha da Mãe. Não me mata. Tem que ter um Filha da Mãe na parada. Outro desgramado, velho. Se é lutador, então você vai engolir esse psíquico, meu irmão. Ó, falta 2, cara. Falta 2. Meu Deus. Animal, 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 animal. Ai, não me mata não, velho. Nossa, quase matou. O último. Venossar, level 88. Engole esse psíquico, meu irmão. Engole, velho. Vai tancar porque você é um monstro. Eu tô ligado. Mas você vai me errar. Errou! Acabou. Fica vendo. Ó, ó. Prepara pro grito. Prepara pro grito. Vencemos. Acabou. Fica vendo. Yes! Vencemos! Vencemos! Ghost Freak! You are a beast, man! Caraca, velho. É o Ash. É o Ash do Jornadas com o seu Gengar Aniquilador, mano. É o Ash, velho. É o Ash. É o Ash. É o Ash. É o Ash. Sobrou Jake, sobrou Dragonite, sobrou Pidiote, sobrou Marowak. Rapaz! This was fantastic! Deu bom, galera. Acabou. Ganhamos, velho. Engraçado que não tem nem créditos. Que lixo. Vou ter que conversar com esse povo aqui, pô. Vencei, gente. Acabou. E aí? Você derrota a Elite 4 e o campeão. Então, você ganhou o direito de ser chamado campeão da Liga Pokémon. Meus parabéns. Obrigado, mas... Ó, um videotelefone... Ué, é só isso, mano? Ué? Não tem um Ending, não? Eu achei que era pra ter um Ending aqui. Eu era o mínimo era pra ter um Ending, né? E aí, Rich? Ah, o Rich foi embora. Beleza. O Rich foi embora. Show de bola. Nossa, que sem graça, mano. E como eu falei no início, né? Eu não vou fazer as Ligas Laranja, não agora, pelo menos. Porque eu não tô naquela vibe, mano. Aí vai perder muito a performance. O vídeo não vai ficar tão legal, eu acho. Mas, cara, acabou, galera. Ganhamos. Fomos champions. Champions of a Nuzlocke. Ah, agora sim, ó. Ai, 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 ai. Não vai ter Ending bosta nenhuma. Não vai ter Ending mierda nenhuma. Inacreditável. Por que não acabou, Stark? Se é burro, que é um real. Que era um real, galera. Não acabou. Simples assim. Eu tenho que... Ah, aqui, ó. Vou ser recepcionado como campeão. Ué? Equipe Rocket, mano. Caraca, olha isso, mano. Olha o nível. Olha o nível da parada, cara. Mas e aí, galera? O que vocês acharam? Foi um Nuzlocke top, mano? Foi, né? Foi topíssimo. Eu tô ligado. Foi bom mesmo. Foi fantástico, cara. Nossa, eu tô super feliz. Deu pra treinar bastante. Caramba, velho. E é aquilo, mano. Agora começaria a parte das Ilhas Laranja. Eu não vou fazer como eu falei. Mas, qualquer hora dessas, a gente pode retornar aí com essa série. Ia ser bem legal, né? Ó, aqui é a parte do Spearow, né? Parte do Spearowzão. Ah, eu não tenho o meu Pidioto mais. Você já virou Pidiote faz um zilhão de anos. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu gostei muito de fazê-la. Foi desafiadora. Foi incrível. Fenomenal. Estou muitíssimo feliz com tudo que aconteceu. Eu tô com a leve impressão que esses Spearows não vão acabar nunca. Pois é, os Spearows não acabam. Olha só. Se você não tiver um Pidioto, você tá travado aqui pro resto da sua vida enfrentando Spearows e mundos. Isso é incrível. É um jeito mais magnífico de se encerrar uma série na história da humanidade. Enfrentando... Não, acabou. Ufa. Perdi alguém, né? Nossa, olha só. Isso é jeito legal de se encerrar. Nossa, olha isso, mano. Sai, peste! Meu Deus! Deixou em paz! Olha que merda, velho! Caraca, você não pode nem andar direito. Ah, que chato, mano. Ah, cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Rock Tommy, Rock Tommy, Rock Tommy, Rock Tommy. Pronto, acabou. Venci você, já era. O adeus de Pidiote? Jamais, jamais. Não sou trouxa. Perdi o Snake, mas tá valendo. É isso, galera. Vou encerrar por aqui. Talvez um dia a gente continue essa série magnífica. Foi muito top, cara. Tamo junto sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!